Cê tá pesado. Ô, Cleison! O quê? Pode desistir, velho. Eu não quero mais esse negócio de site que tu inventou. Eu não quero mais, não. Eu quero. Tá funcionando a divulgação, não, rapaz? Tá funcionando pros pombo que fica tudo em cima de mim, achando que eu sou uma estalta. Relaxe. Tudo cagando em cima de mim. Não vou, não, Cleison. Mais não. Eu não quero mais, não. Você está interrompendo a minha datilografia. Ô, Cleison. E nossa barriga vai sair da miséria, papai? Sabe por quê? Porque agora nós arranjamos um novo patrocinador pro mozão.com e vamos ficar ricos, papai. Ai, papai, então se nós vamos ficar ricos, eu vou tirando logo, ué. Não! Não faça isso. É o quê? Porque você vestido já está parecendo um anjo. Agora tira a roupa pra ver se não fica parecendo um demônio. Eu tô dizendo que eu vou tirar essa roupa porque eu não aguento mais, que ele tá de anjo, Cleison. Um problema aqui, cara. Que foi? Aqui tá dizendo que o patrocinador não abre mão do slogan do site mozão.com, trazemos um casamento em três dias. Então vamos pegar o primeiro cliente que aparecer aí no site. O primeiro cliente nosso é a avóinha. A avóinha? A avóinha? Quanto tempo que ela tá namorando com a damastô? A avóinha começou ontem, antes de ontem, antes de ontem. É três dias. Meu Deus! Ixi, Cleiton, nós estamos lascados. Nós temos que fazer hoje. O pedido tem que ser hoje. Se não, o patrocinador vai... Botar no buraco! O quê? É o quê, avóinha? É botar no buraco dos correios a carta que eu tenho aqui pra damastô. Vóinha, a senhora tem que comunicar com ele pela internet. Mas eu uso a internet, meu filho. Eu usei a internet pra avisar que eu tô botando a carta no correio. Oxe, vó. Não, não. Ei, ei. É a hora. Vóinha, vóinha. Internet é rapidez. Vóinha, a senhora tem que marcar um encontro com ele hoje. Ah, é bem verdade. Então sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um telegrama. Não, não, não. Vóinha, você pega aqui e manda um áudio no grupo. Um áudio. Melhor mandar um áudio. Pode ser, né? É uma mensagem. É uma mensagem de voz. Uma mensagem de voz aí vai pelo fax. Fax é o que eu vou passar já que eu tô doido. Faz tempo que eu tô me segurando aqui. Cleiton, já que eu volto mesmo. Tá bom. Vóinha, é áudio. Deixa eu mandar o áudio aqui pra senhora? Sim. Eu mando aqui. Só o dedo aqui. Não, só o dedo. É pra destravar. Deve ter que ser esse, vó. Esse aqui... Porque é mais grossa. É, tá muito gasto. Bota outro. Isso aqui... Aí foi. Mandar uma mensagem aqui pra ele. Como se fosse a senhora. Ah! Ah! Adamaston! Adamaston, eu queria ver você hoje. Eu sem você, Adamaston, eu me sinto nua. Eu falo assim. Fala. Quem fala assim é sua avó, viu? Ok. Olha aí. Chegou a resposta de Adamaston. Ele tá perguntando se pode... O que que ele tá dizendo aí? Se pode encontrar a senhora em uma hora. Posso? Vou mandar um joinha pra ele aqui. Um joinha? Quem manda a joinha é o pretendente? Não. Vó, é um... Enfim, vó. Vai dar tudo certo aqui. Tá bom? A senhora pode ir. A joia que ele vai receber é a senhora. Toda arrumada. Cheiroz. Então deixa eu ir lá pra preparar meu dente. Eita. Vai lá, vai dar certo. Bora, vai. Vem com Deus que agora vai funcionar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Não poderia ser. E aí, Cleyson, como é que estão as coisas, hein? Pelo que eu tô vendo esse site aí, mozão.com, tá que nem a gente, viu? No 0x0. Ah, meu Deus, eu sou business. Eu mexo com isso aqui, lap, você sabe o que é isso? Laptop. Laptop é de pessoas que têm cabeça à frente. Entende? E a gente conseguiu um patrocínio aqui pra mozão.com. Quer ver ver aqui? Opa, patrocínio eu quero. Não, aí você mostra o patrocínio. Ok, então vamos lá. O patrocínio é o seguinte. Gente, a gente precisa fazer o primeiro pretendente pedir a mão da avóinha em casamento. Afirmaria, menino, mas já. Tudo bem que a dona santa quer tirar o atraso, e o Cleice? Mas deixa aí ter exagero, né? Meu Deus, mas ela tem que aproveitar o tempo que ela tem. Eu só não sei como a gente vai fazer pra fazer esse rapaz pedir ela em casamento. Como você é hoje? A gente pode montar um jantar romântico na casa de Itaquera? Sim, claro, claro. Luz de velas. Velas? Então eu vou lá organizar esse evento lindo. Vai, 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 que eu tô trabalhando. É, cara, Cleice, alguma novidade aí, pai? Novidade? Novidade, irmãozinho. Enquanto você tava saltando barra ali atrás, eu vou lhe dizer o que tava acontecendo. Nós já arranjamos um jantar romântico, lógico, pela mozão.com, pro rapaz pedir ela em casamento. Logo. Mas onde é que vai ser? Na nossa casa em Itaquera, meu amigo. Ex-casa de Itaquera. É o quê, velho? Sim. É isso mesmo. Ex-casa? Pode ir arrumando os panos de bunda, juntando as tralhas, porque já tem gente querendo alugar a casa lá. Isso aí de minar, de medir, é imenecível. Rapaz, velho. Toda vida que nós ganha dinheiro, a gente começa a ganhar, montar um negócio, você vem com seu zonhão, tirar o dinheiro da gente, cobrando aluguel, velho. A gente já tem um novo negócio, a gente só precisa de uma noite pra poder trabalhar neste negócio, ganhar o dinheiro a gente lhe paga. Ei, bebê, é bom pra você. Não, 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 não. Sei não, viu? Pense, o negócio de lamouros, relacionamentos online, vai fazer sabe o quê? Movimentar a associação dos cornos. Isso é bom pra você. Pode dar certo. Tá bom. Afinal de contas, uma noite é suficiente pra um chifre, né? Claro. Agora, só uma noite, viu? Só uma noite? Nada mais. Nós temos só uma noite. Então, partir o voinho? Se você vai indo, eu vou indo também. Então, bora. Vamos fazer o nosso tom. Dessa vez tem que dar certo. Oi, oi, oi. Só na bandinha, na bandinha, na bandinha. Ei, quem aqui já entrou nos sites de relacionamento pra conseguir mulher? Não. Conseguir mulher? Sim, mas pode ser bem, hein? A bichinha levantou. Pode estar bem. Mas quem vai conseguir um homem ou mulher? O crush, pronto? Crush. Todo mundo já entrou no site de relacionamento, né? Eu não gosto de entrar em sites de relacionamento. Eu não gosto. É porque tem que botar foto da gente. Tu já pensou? A mãe ia começar a deslizar ali e aparece eu. Ela vai achar que é vírus, meu amigo, na hora. Eu, quando eu nasci, a mamãe dizia, meu filho, a cegonha foi lá em casa duas vezes. Porque a cegonha só vai uma vez, né? Deixar a criança e vai embora. No meu caso, ela foi duas vezes. Uma pra deixar e a outra pra voltar e pedir desculpa à mamãe. Eu era muito feio. A mamãe disse que quando eu nasci me botaram numa cubadora. Normal. Você ir pra uma cubadora. Mas você ir pra uma cubadora, dentre as outras, só a tua tá com vidro fumê 100%. Ninguém me viu no escuro. Mas a mamãe disse uma coisa que é verdade. Filho, só existe três tipos de feiura no mundo. O feio, o horrível e o Zé Ramalho. Você é a quarta geração.